Bom dia Eu tô ouvindo os meninos acordados lá no quarto Já são 7h40, de acordo com o reloginho da Mônica aqui no banheiro E eu vou ver então se eles já acordaram mesmo O Marcelo tava na cama aqui comigo, ele deve ter levantado e ter ido lá na cama dele Pra conversar com os meninos, olha o barulho Bom dia, Marcelo, tu veio pra tua cama Murilo, tá acordado? Matheus, você também acordou, pessoal? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vocês dormiram bem, amores? Sim Sim? Vamos abrir a janela? Sim Olha, o Matheus já botou o óculos O Murilo e o Marcelo também vão botar Qual é a primeira coisa que vocês sempre fazem quando vocês acordam? Botar o óculos e depois a gente faz xixi Muito bem Não, depois a gente faz a botar pontufa, depois a gente faz xixi Ah, tá, então o primeiro é botar o óculos, depois? Depois a gente faz pontufa Bota pontufa Tá, e depois? Faz xixi Faz xixi Botou o óculos, olha pra mim aqui Botou o óculos também Tá, então enquanto, agora podem ir lá fazer xixi Enquanto os meninos vão ao banheiro Eu quero contar que hoje eu convidei a Carol do Instagram Fred e os Trigêmeos Pra contar como é esse primeiro momento da manhã O primeiro horário da manhã O horário de acordar A hora de acordar na casa dela Ela tem o Fred e os Trigêmeos Assim como eu tenho a Mônica e os Trigêmeos Então hoje a gente vai comparar essa nossa rotina da manhã Esses primeiros momentos da manhã Carol, como é que tá sendo a tua primeira hora de acordar aí? Bom dia, filho Por que que você acorda tão cedo, mamãe? Tá bom, vamos tentar acordar então Só assim pra acordar Bom dia, gente Eu vou tentar mostrar pra vocês hoje Um pouquinho da minha rotina de manhã Com as quatro crianças Diferente da Michelle Não sou eu que acordo primeiro aqui em casa São as crianças que Algum deles que acorda E vem me acordar E eu tô sempre com sono Como eu queria ter cinco minutinhos a mais de sono Mas vamos lá Vambora? Vamos acordar A gente vai esperar os outros agora acordar Assistindo um desenho Pra ver se esse garotinho fica bem quietinho E os manos dormem um pouquinho mais Agora são quinze pra sete E o dia vai começar Melhor, já começou Chegou mais um Vem aqui com a mamãe Vem com a mamãe com o Nico Vem, 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 vem Vem no quentinho Vem no quentinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem E agora eu vou começar De verdade o dia As quatro crianças acordaram Vou atender eles agora Vamos começar pelo nosso Pelo café da manhã O que vocês vão querer fazer agora? Tomar nescau? Querem nescau? Querem iogurte? Vamos lá E tá frio, gente Tá esfriando Não tava assim Mas acho que Vai passar chuva Vai ser um lindo dia de sol hoje Matheus foi o último a fazer xixi Tá lavando a sua mão E agora a gente vai tomar o nosso café da manhã A Mônica continua dormindo E na cama da mamãe Vamos tomar o café da manhã, pessoalzinho? Venham tomar o café da manhã Tá bom Ó, o café da manhã vai ser aquele pãozinho Que a gente fez ontem, né? De chocolate É, ele tem gotinha de chocolate dentro Vou te mostrar uma mais grande O Murilo foi no banheiro de novo Ou ele não tinha ido? Agora o Murilo também veio tomar café da manhã Ele precisou ir no banheiro de novo Terminou o teu café da manhã, Marcelo? Sim Sim E o Matheus também, né? Então hoje foi pãozinho de chocolate Com um pouquinho de chocolate dentro E um iogurtinho Café da manhã, né? Pode comer mais um Porque é cedo ainda Tá bom, então Podem brincar um pouco agora, tá? Não acordou com muita fome? Não acordou com muita fome? Não acordou com muita fome? Só de comer um? De comer um pão Tá E um iogurtinho Tá bom A mesa já tá lá, ó Mais ou menos, pronta Pra daqui a pouco a gente estudar O Murilinho O Murilinho vai comer o seu cafezinho da manhã Devagarinho Bom, agora eles tomaram o café da manhã Eles vão jogar um pouquinho de tablet ali Vão brincar Eles brincam muito de manhã Acordam super bem dispostas Como é que tá sendo aí a parte do café da manhã, Carol? Agora começa a nossa produção diária, ó De leitinhos E cada criança gosta do seu leite numa temperatura diferente Olha ali Tem quem gosta de gelado De frio De morno E de quente E eles não aceitam que seja de outra maneira Frio, frio Eu quero frio Você é o do frio, né? A mãe não fez ainda Vamos lá Vamos começar agora, tá bom? Fazer o do Antônio Do Nico E ele gosta do leite dele Frio E com nescau Nico, pega, por favor, uma colher maior pra mamãe Frio Com Um docinho do chocolate Você não botou nescau? Botei Tá? Vê se tá gostoso Tá gostoso o teu, Fred? Ficou do jeito que você gosta? Eu gosto E o teu, Nico? Ficou do jeito que você gosta? Agora eu Agora vamos fazer o da Bela Bela gosta como? Bela, como é que é o teu? Quente Então vamos lá Vamos fazer o teu agora Sono da minha princesa A Bela e a mamãe Bebê 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 sem bebê Sem bebê Dá tchau pro bebê Agora o bebê vai descansar um pouquinho Ele trabalhou a noite toda E agora é a hora dele descansar O Fred gosta do dele, né? Quentinho E com mel Ele tá mexendo uma colherada de mel ali dentro Fica delicioso? Agora por último O leitinho Do Valentim Que é morninho Ele tá meio chateado Isso acontece aqui em casa Ninguém nunca quer ser o último E dessa vez foi o Valentim E daí ele tá um pouquinho chateado Aqui do meu lado Suas partes Vamos lá Bola pra frente Tá gostoso? Deve tá gostoso, né? Não parou mais de tomar Vamos lá olhar o desenho então agora E aí? Achou fácil? Enquanto eles estão olhando um desenho na TV E brincando um pouco Eu tô fazendo agora um mingau Aqui, ó Aqui assim, cada um tem sua preferência Então alguns gostam de mingau Outros gostam de ovos mexidos Tem quem goste só de pão Daí tem quem gosta de pão puro Tem quem gosta de pão com doce de leite É uma questão É, parece um restaurante essa casa, né? Cada um tem uma ordem Cada um tem um pedido E eles estão lá atrás, ó Uns olhando o desenho Outros estão brincando Mas nosso dia é assim Eu começo o dia na cozinha Qual é a brincadeira que vocês estão fazendo agora? Mamãe, papai e filha Quem é a mamãe? Quem é a mamãe? A Bela Quem é o papai? Eu E o filho? E o Fred? Qual é a brincadeira do Fred? Eu já vou te ajudar, filho Tem uma cabana no meio da sala de casa Com os mingau O mingau pronto Agora eu vou para os ovos mexidos E olha só como é que eu faço comida, ó Olha ali Tem alguém aqui, ó Sempre tem alguém juntinho Agora o Valentim vai me ajudar a colocar aqui na mesa Vamos lá, coloca ela na mesa Para a gente tomar o café da manhã, né? Quem vai querer comer mingau aqui? Eu Então eu já vou trazer os pratinhos de mingau Eu já vou trazer os pratinhos de ovos mexidos E vamos comer Quem vai comer pãozinho também? Eu vou comer só mingau Tá gostoso, Nico? Tá Bem gostosinho Tá gostoso esses ovos mexidos, Fred? Eles estão quentinhos? E o seu mingau, Bela? Tá gostoso? Sim Sim Vai rapar esse prato? E o Tintin? Tá comendo tudo? Sim Assim que a mamãe gosta Todo mundo se alimentando bem Agora que eu tenho os quatro pitocos alimentados Agora é a minha vez, né? Eu começo sempre com um bom café Não vivo sem café Agora sou eu que estou tentando tomar um café Comer um pãozinho Enquanto isso tem alguns dentro Embaixo desse cobertor aqui nessa cabana E um lá olhando um desenho Aí assim eu consigo ter um tempinho pra mim Adoro o café da manhã Enquanto a Carol mostrou a rotina dela aí Dando o café da manhã Eu estava aqui trabalhando Eu tinha feito um pouco de exercício Eu fiz exercício antes Depois eu dei uma aula Eu sou professora de inglês Eu dei uma aula online E agora então eu vou trocar a roupa Dos meninos e da Mônica A Mônica também acordou Nesse período que eu estava dando aula Que hora tu acordou, filha? Que hora tu acha que era, mãe? Acho que 9h46 9h46? Nossa Agora já é 10h30 E a mamãe acabou a aula dela Então agora vamos vestir essa galerinha Vamos botar uma roupa então? Não Tá, vamos se arrumar Que a gente ainda tem que estudar Tá bom Vou dar um pedacinho de bolo Pra eles não terem fome Até a hora do almoço Né, Matheusinho? É E vou fazer o leitinho da Mônica Que ela acordou E agora tem que tomar um leitinho de manhã Pra aguentar até meio dia Café da manhã meio atrasado O almoço hoje vai ser esse molho Que eu já tinha feito Já tava na geladeira Então eu tô esquentando E já botei água esquentar aqui também E vai rolar uma massa Só vou botar uma massinha Cozinhar aqui Misturar o molho com a massa Enquanto Agora eu vou desligar aqui Enquanto então Tá quentinho aqui A gente vai fazendo a aula Porque agora já são 15 Pra as 11 E daí daqui a uma meia hora Não, daqui a uns 20 minutos Meia hora Eu vou botar pra cozinhar a massa Pessoalzinho lindo Vamos? Sim Então agora a gente vai começar a nossa aula Que eles tem que fazer a aula da escola Então a gente vai tentar fazer de manhã hoje Né, pessoal lindo? Pra não precisar fazer depois Exatamente Então vamos começar A mãe vai ligar ali E conta como é que tá a tua aula, Mônica Tu tem que fazer alguma coisa ainda? Não, eu já fiz tudo na semana Estamos começando a nossa aula online Aqui com as crianças agora E como é que tá aí a tua manhã, Carol? Michelle, eu já vi que tu prepara o teu almoço Com antecedência E aqui eu tenho a mesma estratégia Então eu já tô fazendo hoje Vou fazer um feijão Vou fechar aqui a panela Um arroz E preparar uma carninha E aí vou tentar trocar a roupa das crianças E se tudo der certo Eu ainda tiro meu pijama Ainda pela manhã Já separei toda a roupa Que essa turma vai colocar hoje E hoje tem que colocar muita Hoje tem que colocar muita roupa, gente Porque tem que colocar uma calça por baixo da calça normal Pra muito frio Agora eu quero ver se eu consigo Convencer essa turma aqui E o Fred A parar a brincadeira um pouquinho Pra trocar de roupa Vamos trocar de roupinha você primeiro, Bela? Pronto Todo mundo de roupa trocada Quantas camadas de roupa será que tem essas crianças? E agora eles estão liberados para brincar Mais um pouquinho Do que vocês estão brincando agora? De? Massinha Quem fez essa massinha? Mostra pra mamãe aqui A mamãe E o Tintim e a Bela A mamãe A mamãe, a Bela E o Tintim Fizeram massinha de modelar em casa Né, Nico? Música 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 Michelle, eu vi que tu já conseguiu te arrumar Já conseguiu trocar tua roupa Enfim Mas eu aqui continuo assim, ó De pijama São 11h10 da manhã E enquanto meu marido que tá trabalhando Ali, dentro Enquanto meu marido não consegue um tempinho do trabalho dele Eu não consigo subir aqui, ó Pra trocar o menos de roupa E arrumar essa cara aí de quem tá cansada Então hoje provavelmente é um dia Que eu vou até a hora do almoço Assim Olha, não deu tempo nem de a mãe filmar Já quase terminaram o prato Tavam morrendo de fome, amores Esses dois moços aqui não quiseram molho Só queijo ralado Esse mocinha aqui até come molho, né? E essa mocinha também Vamos comer um ovinho cozido, gente Porque eles não gostam de molho Não gostam, né? Mas a gente vai então, ó Vamos comer um ovinho cozido Pra ter também mais um pouco de proteína Nesse alimento aí A mamãe botou um ovinho pra ele aqui também Ó, mais massa, né? Pra ter uma proteína junto nesse almoço Já que não quer o molho que tem a carne no molho Tive que fazer mais ovo pra esses moços Olha só Comeram dois ovos já Já tô fazendo mais dois Eu tenho uma outra pessoa que gosta de gema Sim, eu cortei Tu cortou a gema? Meus dois É, o Matheus não gosta da gema do ovo Só da Clara, né, filho? Claro E o Marcelo ama tudo Ele come todas as comidas Bom, agora eu também vou sentar pra almoçar E aí, Carol? Como é que tá sendo o almoço por aí? O feijãozinho já tá aqui Quase pronto E agora tão saindo os bifinhos Bifinhos do papai O Lucas tá me ajudando agora É, o papai tá me ajudando agora, né, mamãe? Bão de bife Quem gosta de bifinhos? Bão de bife Sim, mas eu vou te dar Deixa só terminar Vamos lá na mesa, esperar Quem tá com fome? Quem tá com fome, Nico? Yeah Tô tentando me arrumar Mas As crianças tão chorando Meu marido tá corto Eu ia passar errado Eles têm que conseguir me dar dois minutos Não é fácil, gente Esse horário as crianças já são Estão cansadas Os três gêmeos estão naquela fase dos três anos Eles fazem birra Porque um a mais Coloca uma rivalidade grande nessa turma Então Não é fácil Mas é lindo Mas tem momentos que são muito desafiadores Tô fazendo aquele momento de desabafo no banheiro, sabe? É o melhor que eu consigo fazer hoje Porque hoje Não tá fácil Tô dando aquele cheirinho Mamãe, olha Olha o que eu falo aqui Tu gostou também, meu safado? Não foge Senta, vamos almoçar Vamos almoçar E agora a gente vai voltar pra aula Porque não conseguimos terminar de manhã Bom, depois de muito estudar e trabalhar nessa manhã Que a gente acabou até alongando um pouquinho pra tarde Já que a gente teve que estudar um pouquinho mais à tarde Eu vou me despedir Eu vou me despedindo desse vídeo Onde eu mostrei Fiz uma comparação entre a minha rotina da manhã Desde a hora de acordar E também da rotina da Carol Que também tem um filho mais velho E depois três gêmeos E aí, Carol Gostou de participar do vídeo com a gente? É isso aí, gente Essa é uma manhã Aqui na casa de Fred E os três gêmeos Não é lá muito fácil Mas a gente dá um jeito E espero que vocês tenham gostado E, Michele Muito obrigada por esse convite Adorei acompanhar vocês E espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente também Diz tchau, Belinha A banda assim, ó Tchau Então tá, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até mais Tchau Até mais Fiz dois anos